Olá, eu sou Júlia Lourenço e você está no Conceitual. Esta edição especial é dedicada ao Dragão Fashion Brasil, que começa nesta quarta-feira. A gente conversou com quatro estilistas que desfilam este ano na edição comemorativa de 18 anos do evento. O estilista cearense Yuri Costa, que traz coleção inspirada na arte, sem perder a urbanidade, esse olhar que ele traz na marca desde 2009. A referência da coleção é o Otto Stupakoff, que é o fotógrafo brasileiro que eu vi em uma exposição que eu fui lá no Rio. E o nome da exposição era Beleza e Inquietude. E aí essa exposição mexeu comigo e eu queria trabalhar sempre a partir dessas duas palavras. Da beleza e da inquietude e da junção delas, o que podia gerar isso. E aí nasceu a coleção. Na verdade eu acho que é um resgate, na verdade, não é um novo. Eu acho que é um resgate e a partir disso eu me reencontrei, eu fui criando novas silhuetas. É uma coleção que trabalha com muita modelagem desconstruída. Então as pessoas vão ter possibilidades de usar a peça de várias maneiras. É bem interessante isso, que é uma coisa bem característica da minha primeira coleção, o Dragão. Radir Ayres, de uma das marcas do projeto Collab do Babado Coletivo. O Babado Collab é formado por 14 marcas integrantes do Babado Coletivo. E nesse segundo ano a gente acreditou que a gente deveria levantar uma bandeira, defender uma causa. Por conta da visibilidade que a gente tem em participar de uma semana de moda. Principalmente uma semana de moda como o Dragon Fashion, que é uma semana de moda autoral. Onde a mensagem é muito mais importante. Então nós acreditamos que o que tinha mais a ver no momento a se falar era sobre o feminismo. Então todas as marcas levaram ideias de como abordar o feminismo. E aí foi feito um painel de inspiração enorme, contemplando todas as ideias. Então todo mundo acaba tendo um pouquinho do que levou na ideia final do projeto. A gente começa com uma cartela de cores um pouco irônica. Ela começa com rosa, delicadinho, como se a mulher fosse frágil. E à medida que tudo isso ele vai evoluindo, os tons vibrantes, os neões vão aparecendo como uma forma dela se expressar, dela gritar. E as modelagens, que começam delicadas, acenturadas, vão se desconstruindo e virando uma modelagem mais militar, mais de guerrilha, mais de luta, de força. A Bikini Society da estilista Paula Pinto injeta frescor às passarelas do dragão. Foi numa viagem que eu fiz a Tulum, na Riviera Maya, no México, onde a minha coleção se deu. Na verdade eu digo que ela surgiu lá, mas ela vai beyond borders, como eu costumo dizer. Não é inspirada em Tulum, mas é inspirada no sentimento e no momento e na energia que aquele lugar passou para mim. Ela é realmente esse encontro da casualidade da bosta brasileira com a despretensão chique e sofisticada das europeias. Isso é o encontro que eu gostaria de trazer na minha marca para o mundo. Eu acredito muito na moda que é feita com alma. Isso para mim é a mensagem que eu quero passar para o mundo. A minha coleção não é inspirada só em um lugar ou num momento, mas realmente é uma mensagem de vida, para a gente parar um pouquinho no tempo, se perguntar os verdadeiros valores da vida e aproveitar os prazeres simples que a gente tem aqui, no hoje e no agora. Eu quero mostrar realmente para as pessoas que a simplicidade para mim é o maior luxo que há. Calil Neponuceno, que apresenta o seu novo olhar para a moda, dando glamour ao jeans. Eu trago um DNA diferenciado, um novo Calil, um novo conceito de moda e uma versatilidade, empoderamento feminino, tudo junto. E vem uma coleção riquíssima, que vem desde o índigo, a fluidez dos tecidos, aos plissados, aos nervurados, até um vestido couture, com aquela pegada de ateliê, mas que ela tem uma simbologia meio punk, meio versátil, década de 90. As estampas eu fiz todas elaboradas por mim, a criação das estampas, eu fiz o desenvolvimento. E eu nunca trabalhei estampas nas minhas coleções, então realmente eu trago um novo Calil. As pessoas vão, inclusive, vão estranhar bastante no começo, vão até achar que o desfile não é o meu. E depois é que vão sentindo o meu DNA na roupa, porque eu tenho um perfil de alta costura, eu gosto de brilho, eu gosto de texturar os meus tecidos. Eu não deixei de lado e trabalhei um jeans couture, um jeans luxo. E aí E aí E aí E aí O que é isso?